Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, a esporte consegue mais uma grande vitória e como eu falei pra vocês no pré-jogo, vou repetir aqui, foi o jogo mais difícil do esporte era esperado que fosse esse jogo mais difícil dentre o momento que vive o Vila Nova o Vila Nova estava num momento muito bom, estava numa pegada muito forte estava na terceira colocação antes de iniciar esse jogo vinha num ritmo muito bom, surpreendendo no Campeonato Brasileiro da Série B e não deu outra irmão, não deu outra o Vila Nova deu muito trabalho pro esporte, teve o jogo mais difícil foi o adversário mais difícil pro esporte na Ilha do Retiro e eu ouso dizer que foi até mais difícil do que o São Paulo que o esporte perdeu por 2x0 porque naquele momento ali foi uma circunstância de expulsão então aí o esporte parou de jogar, mas vinha jogando bem mas nesse jogo o esporte venceu porque teve mais qualidade porque teve o Wagner Love, mas merecia um empate pelo jogo, pelo contexto inteiro do jogo eu vou falar tudo pra vocês nesse vídeo sem corte, fica tranquilo, só quero pedir pra você se inscrever ativar o sininho, deixar o teu like que aqui é conteúdo todo dia, irmão pré-jogo, pós-jogo, contratação com um monte de informações tudo do futebol pernambucano e futebol nordestino então pra não perder nada, te inscreve, a gente tá muito próximo, cara, de bater 43 mil inscritos queria bater essa noite, tá faltando só 70 pessoas então dá essa moral, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like que eu sei que você não vai se arrepender cara, o jogo começou com o desfalque esperado como eu tinha falado, o Fabinho, ele tá lesionado vai ficar um mês sem jogar aí eu vou falar mais pra frente sobre o Fabinho dar a minha opinião sobre isso que eu acho que é um cara que, num certo momento do jogo, ele fez falta o Vila Nova começou o jogo arrasador os primeiros 5 minutos a primeira bola, a saída de bola, o esporte já é com o Fabinho e o Matheus ele pega a bola, o Vila Nova e quase faz um gol com menos de 20 segundos de jogo essa é que foi a verdade já começou muito bem o Renan, logo em seguida, faz uma boa defesa consegue ali, né, se colocar bem inclusive o Renan, pra mim, fez uma boa partida abrindo aspas aqui apesar de uns vacilos, umas trapalhadas que às vezes acontecem por exemplo, ele ia dominar uma bola bem tranquila ele deixou passar, se a bola tivesse forte tinha entrado então ele deu uma vacilada ali mas, pra mim, fez boas defesas no jogo principalmente nos primeiros 5 minutos deu uma tranquilidade conseguiu, saiu bem nas bolas conseguiu se concentrar mas o Vila Nova amassou o esporte nos primeiros 5 minutos logo em seguida o esporte, ele dá uma equilibrada e uma equilibrada não quer dizer que ele equilibrou e ficou melhor no jogo, não ele conseguiu acalmar a partida acho que a palavra certa não é nem equilíbrio ele conseguiu reter um pouco mais a bola e foi muito com o Fabrício Daniel que, pra mim, foi o melhor jogador da partida o Fabrício Daniel jogou muita bola mais pra frente eu vou falar também porque eu acho que o Anderson errou com o Fabrício Daniel, tá? o esporte sentiu, na minha visão, no primeiro tempo a falta de um volante que saísse mais pro jogo porque o Jorginho, na minha visão, também não fez uma boa partida no primeiro tempo ele até se esforçou um pouco mais no segundo tempo o cara, ele morreu dentro de campo, né? ou seja, não conseguia criar jogada não conseguia sequer tocar na bola teve uma participação bem ruim o Fabinho o Jorginho no contexto geral do jogo principalmente no segundo tempo mas ainda voltando pro primeiro tempo numa grande jogada do Fabrício Daniel ele cruza a bola nos pés do Wagner Love que tem a qualidade necessária até o Locutor falou é um jogador que não precisa dominar a bola pra fazer gol, né? pra finalizar ele já bate sabendo ele já toca na bola sabendo onde ele quer colocar a bola e colocou no cantinho no contrapé do goleiro não tinha chance pro goleiro fazer alguma coisa acabou que o esporte consegue fazer 1x0 depois desse gol as coisas desandaram porque ainda no final do primeiro tempo o Vila Nova consegue ter mais posse consegue criar mais jogadas e o esporte tenta se defender inclusive, inclusive eu esqueci até de falar numa bola que salvou milagrosamente o Rafael Thierry o Vila Nova corta a bola na entrada da área solta pro meio o jogador finaliza e o Rafael Thierry tirou de peito a bola já tava se o Rafael Thierry não estivesse ali era gol certo do Vila Nova e dificilmente o esporte ia conseguir vencer essa partida tendo o volume de jogo que o Vila Nova teve o esporte sai do primeiro tempo pensando em duas situações tendo que equilibrar o meio campo tendo que equilibrar um pouco mais segurar um pouco mais a bola pra criar jogadas e aí o Anderson Moreira na minha visão faz bobagem porque aí o Anderson Moreira ele tira o Fabrício Daniel e coloca o Edinho e nada contra o Edinho porque eu acho que o Edinho nem entrou mal mas o Fabrício Daniel tava jogando muito melhor inclusive depois que o Fabrício Daniel ele sai o time não consegue mais reter a bola no ataque da forma que ele vinha criando jogadas individuais o Fabrício Daniel buscou muitas jogadas individuais dentro do jogo finalizou verdade algumas ele finalizou pra fora outras ele finalizou pro céu algumas finalizações que ele dá mas ele conseguiu criar as melhores jogadas era o jogador que tava tentando mais até porque como eu falei o Jorginho tava mal o Juba também não jogou uma boa partida inclusive abro aspas também aqui pro Juba foi vaiado em alguns momentos em alguns momentos até o locutor da transmissão falou que em alguns momentos o Juba tocava na bola tinha um misto de vaia um misto de fora Juba com aplauso com vai Juba enfim o Juba ele vai viver isso cara a partir do momento que o jogador ele decidiu que não vai ficar no esporte que não vai renovar infelizmente ele vai ter que aceitar isso não é a Europa na Europa dificilmente isso acontece no Brasil aí meu amigo não tem pra onde correr qualquer time que você jogue se você tá bem jogando muito e não aceita renovar com o seu clube por motivos de escolha sua acaba que ele vai sofrer isso então não tem pra onde correr eu não concordo não faria isso mas o Luciano Juba escolheu o seu caminho e vai sofrer essas vaias não tem pra onde correr logo em seguida quando saiu o Fabrício Daniel que o esporte não conseguiu mais reter a bola pressão gigantesca do Vila Nova Vila Nova reteve muito mais a bola muito cruzamento na área porém eu acho que pro Vila Nova faltou o último passe e se a gente pode colocar uma virtude pro esporte ele soube se defender bem pontos baixos pra mim como eu falei o Jorginho jogou muito mal pra mim também o Juba jogou muito mal mas quem jogou péssimo na minha visão foi o Eduardo na minha visão tá você pode discordar deixa nos comentários é que você discorda mas o cara errando muitos passes finalizando muito mal não conseguia acertar os cruzamentos tinha momentos cara que dava pena ver o Eduardo jogando dentro do campo como caiu tecnicamente o Eduardo e como tá pedindo passagem ao Everton o Everton também tá pedindo muita passagem nesse time tem que ser o titular desse time não adianta inventar é o melhor momento ele tem que ser titular outro ponto negativo também que eu vejo aqui tá a defesa do esporte né quando eu falo defesa eu não falo os zagueiros mas os volantes pra mim não fizeram também uma partida tá uma baita partida Ronaldo muito lento principalmente quando ele trocava de posição com o Fábio quando o Fábio saia da direita ia pra esquerda e o Ronaldo ia pra direita era uma bagunça gigantesca tem que ter esse rodízio realmente dentro do jogo não dá pra ficar fixo o volante mas quando se trocavam ali essa posição ficava uma bagunça gigantesca o esporte ele não faz uma partida boa tá em resumo ele não fez uma boa partida ele errou muito ele conseguiu vencer mais uma vez na qualidade individual de dois jogadores dessa vez foi o Fabrício Daniel e o Wagner Love o Wagner Love eu não vou nem comentar tá o Wagner Love é iluminado como eu coloquei no título aqui o Wagner Love ele pega na bola ele busca sempre algo diferente é aquele jogador que quando você vai marcar você não sabe o que fazer você não sabe se ele vai finalizar se ele vai tocar se ele vai dar uma lambreta se ele vai dominar uma bola dar uma cortada você não sabe de fato o que o Wagner Love vai fazer mas o Wagner Love pra mim não foi o melhor jogador da partida pra mim o melhor jogador da partida foi o Fabrício Daniel ao lado do Renan por mais que ele tenha tido essa falha ali de sair acho que ele foi muito seguro em todas as bolas ele conseguiu se sair bem conseguiu sair no alto conseguiu sair por baixo conseguiu manter uma boa partida então se eu colocar aqui os dois melhores jogadores da partida mesmo com o Wagner Love sendo decisivo pra mim eu vou colocar o Fabrício Daniel e o Renan então pra mim esses jogadores foram grandes destaques da partida o Sport pula pra terceira colocação na terceira colocação o Sport dá uma respirada porque ainda tem um jogo a menos então se o Sport tivesse vencido esse jogo a menos que ele não jogou ele estaria na liderança da Série B agora de fato começa a Série B pro Sport entrou de vez no G4 não pode ser ultrapassado por enquanto lembrando que ainda tem outras rodadas mas o Sport consegue terminar a segunda rodada que era o jogo atrasado mas na décima segunda já que já está na Série B com um jogo a menos ele consegue terminar ali bem na terceira colocação jogando um adversário direto pra quarta colocação que é o Vila Nova que perdeu hoje mas eu quero ver a tua opinião fala pra mim o que você achou o melhor e o pior dessa partida deixa aqui nos comentários eu quero ver a tua opinião um abraço até a próxima tchau 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 tchau